Trabalhou depois e eu tenho certeza que sozinha a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum, mas eu quero agradecer de coração mesmo todos vocês que estão aqui, porque se não fossem vocês, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Então eu já corri atrás dos preços dos cobertores, o lugar mais barato que tem é Cascavel, eu já marquei uma viagem para ir lá, porque eu quero ir lá ver também como que é, porque eu também não quero comprar um negócio muito ruim, porque eu já conversei com os contadores da prefeitura, eles disseram que com esse valor eu tenho que ir à lista aqui, né, lista. A gente tem que fazer um depósito na conta da prefeitura, para depois não ter problema com os vereadores, para não falar que a gente desviou dinheiro, entendeu? Então quero fazer tudo direitinho, todas claras, para depois quem quiser olhar estar lá onde a gente comprou, quantas cobertas deram, entendeu? Então a gente fazer tudo bem certinho. Não sei se vai dar para comprar até a semana que vem esse outro valor de R$ 1.330, que eu ainda tenho para receber, porque tem um pessoal que falou que não deu para pagar nesse pagamento, a gente vai pagar o pagamento que vem, não tem problema, a gente investe depois em alguma outra coisa, mas esse valor vai ficar para trás, né, de R$ 1.330, a gente vê depois no que a gente vai gastar. Mas o valor que a gente tem já hoje é de R$ 9.500, e o valor das cobertas que eu vi lá é R$ 13,90 cada uma. Então segunda-feira ou terça-feira eu vou viajar para lá, se Deus quiser, e a gente vai trazer essas cobertas para a gente fazer já o cadastramento dessas pessoas que realmente precisam. Até tive conversando com o Celso agora, com a Dona Marília, né, para ver se a gente consegue comprar mais um pouco, né, de cobertas para aumentar mais o volume, para ver se aumenta mais a cobertura de pessoas. e a gente vai trazer essa cobertura de pessoas.